Em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, desenvolveu uma nova política externa norte-americana, que ficou conhecida como América para Americanos. Era chamada doutrina Monroe. O grande objetivo da doutrina era garantir o fim do colonialismo na América por parte dos europeus. Desta forma, os Estados Unidos passavam a apoiar todos os processos de independência na região e também a luta de qualquer resistência à nova formação de colônias europeias na América. Com isso, os Estados Unidos ficariam como a grande potência e única liderança na América, uma forma que facilitaria o controle e também a imposição da cultura e da religião para os demais povos do continente. A doutrina Monroe foi acompanhada também do Destino Manifesto, um termo criado pelo jornalista John Lewis Sullivan em 1845. A ideia era a mesma, expansão dos domínios por parte dos norte-americanos, mas com o foco na América do Norte e com a busca sendo baseada em uma crença que este avanço se dava por conta de uma vontade divina de expandir a conquista de terras e promover a cultura e a religião. Portanto, os adeptos desta crença acreditavam em uma missão dos Estados Unidos em converter indígenas e mexicanos que eram considerados inferiores por eles. Esta doutrina se tornou fundamental para a decisão de expansão territorial dos Estados Unidos para o Oeste, partindo do Atlântico, onde estavam as 13 colônias, para o Pacífico. A doutrina Monroe, assim como o Destino Manifesto, contribuiu para o expansionismo americano no continente. Mais do que territórios, os Estados Unidos passavam a ter fortes influências em tudo o que acontecia na América Latina. Portanto, era um expansionismo militar, político e econômico e que teve fortes influências nos processos de independência de Cuba, Panamá e Porto Rico. Isso criou uma relação de necessidade desses países perante os Estados Unidos, possibilitando uma maior influência norte-americana sobre o Caribe. Isso tudo pavimentou o caminho imperialista dos Estados Unidos na região e abriu as portas para as constantes intervenções na América Latina, seja através de golpes, ditaduras ou conflitos contra países que tivessem políticas econômicas diferentes. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu! E aí E aí E aí E aí